Sou de apaixonado E teu coração tá liberado E o meu amor o tempo todo do seu lado Eu assisti o seu sofrer de arquibancada Vou te provar, nem todo homem vale nada Chega mais pra cá, fala de chorar Chega de sofrer, vem pro teu lugar A altitude de você, quero te provar Vai ser pra valer, pra valer Sou de encarar, sou de assumir Sou de respeitar, sou de dividir Sou de apaixonar Te fazer feliz, chega mais Chega mais pra cá, para de chorar Chega de sofrer, vem pro teu lugar A altitude de você, quero te provar Vai ser pra valer, pra valer Sou de encarar, sou de assumir Sou de respeitar, sou de dividir Sou de apaixonar Te fazer feliz Que beleza Agora vou me defender, mexeu comigo Não pode generalizar, não faz sentido Já tem um tempo que você tá machucada Mas escolheu pra confiar, pessoa errada Só esperei teu coração, tá liberado E o meu amor o tempo todo do seu lado Eu assisti o seu sofrer, já que bacana Vou te provar, nem todo homem vale nada Chega mais pra cá, fala de chorar Chega de sofrer, vem pro teu lugar A altitude de você, quero te provar Vai ser pra valer, pra valer Sou de encarar, sou de assumir Sou de respeitar, sou de dividir Sou de apaixonar Te fazer feliz Chega mais, chega mais Chega mais pra cá Hora de chorar, chega de sofrer Vem pro teu lugar A altitude de você, quero te provar Vai ser pra valer, pra valer Sou de encarar, sou de assumir Sou de respeitar Sou de dividir, sou de apaixonar Com certeza Te fazer feliz Só de apaixonar Te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz